Dados de uma associação norte-americana de Alzheimer mostram que, em 2019, 55 milhões de pessoas no mundo sofriam com algum tipo de demência. Em 2050, a estimativa é de que esse número chegue a 139 milhões. Setembro é o mês de conscientização sobre a doença e nós precisamos falar sobre o Alzheimer. Nós conversamos com o médico neurologista e professor da Unifacisa, o doutor Adinaldo Marques, que nos trouxe mais explicações sobre esse problema. Vamos acompanhar. Doutor, o que é o mal de Alzheimer? É uma doença caracterizada por um declínio progressivo, uma queda progressiva da capacidade cognitiva. O que é isso? É a capacidade de aprender e se comportar. Então, é uma queda progressiva da capacidade de aprender e se comportar que implica em queda de memória, linguagem, ou seja, a capacidade de compreender o que é dito, de comunicar o que deseja comunicar, reconhecimento, ou seja, não reconhecer pessoas. Então, ver o filho, a esposa, um vizinho, alguém que deveria reconhecer e não reconhece. Dificuldade de planejar e organizar as atividades, por exemplo, como é que se toma um baio? Por exemplo, eu preciso me enxugar para vestir a roupa ou para sair do banheiro. Então, perde essa ordem. Perde o 1, o 2, o 3, o algoritmo. Então, de forma geral... O Alzheimer tem cura? É possível retardar os sintomas? E quais são os principais? Uma vez instalada uma doença neurodegenerativa, e a principal de todas é a doença de Alzheimer, uma vez instalada esse tipo de doença, a progressão é inexorável. Vai acontecer de qualquer forma. O que pode acontecer é medicamentos frearem a evolução da doença. Então, sim, de fato, existem medicamentos para frear a evolução da doença e para diminuir sintomas comportamentais. Por exemplo, alucinações, delírios, delírio de ciúme, achar que a esposa está com outro homem e coisas assim. O mal de Alzheimer é algo exclusivo da terceira idade ou jovens também podem ser acometidos? A doença de Alzheimer é a principal forma de demência que pode acontecer em jovens. O que é demência em jovens? Demência em menores de 64 anos. A demência, que não é dito nada, porque de fato é uma demência em idosos, que é a idade esperada, é demência. Demência a partir de 65 anos, de 64 para baixo, demência em jovem. Então, sim, 30, 40, 50 anos, só que bastante infrequente comparado com além dos 65 anos. É possível prevenir? E os hábitos? Ou é algo genético? São os hábitos ou é uma doença que tem características genéticas? Os dois principais fatores de risco para a doença de Alzheimer são idade e genética. Então, na medida em que ganha mais idade, o risco se torna maior e na medida em que pai, mãe, tios apresentam o quadro, a chance se torna maior. E como diminuir a chance? Com saúde cardiovascular, ou seja, controle de glicose, pressão, dieta, atividade física, tabagismo, etilismo. Pois é, muito sério e precisamos falar mesmo sobre essas coisas. Doenças como Alzheimer, as doenças mentais, de um modo geral, a gente precisa falar, porque antes não se falava. Não, fulano é louco, pronto, e não se falava mais. Não é assim, não. As coisas precisam ser... E é uma doença que está cada vez mais presente no mundo moderno, e atingindo a juventude. Então, a gente precisa falar, sim. Porque a gente pensa que só atinge os outros, a gente deve estar na nossa casa, estar na nossa família. Então, é preciso falar, é preciso cuidar. Então, é preciso cuidar.